Isso aí é para me queimar não? Quê? Isso aí é um vídeo, eu tenho um canal no YouTube com vídeos de ônibus. Não me interessa queimar ninguém. Mas aí o seguinte, eu estou filmando para mostrar o painel do ônibus novo. Aí o seguinte, computador de bordo, chassi EO5, 15, 19... ... 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